E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta NASA Laguna É uma jaqueta impermeável, sem forração Ela não tem forração, tá? Conexão com a calça, ela tem dois níveis de conexão aqui Tem um menor, um maior Ela tem o CE, que é o certificado europeu aí Que a maioria das jaquetas no Brasil não tem Bolso interno, protetor na coluna Protetor no ombro Protetor no cotovelo Bolso Bolso E ela tem um sistema iVent Tá muito calor É só abrir o iVent, que ela vai ventilar, tá? Ela tem as faixas refletivas Aqui no braço Aqui na cabeça aqui No peito também, as duas faixas são refletivas, tá? Tem a canaleta aqui, que torna ela mais impermeável aí Você pode regular os braços Pode regular aqui na cintura Cordura muito boa Galera, NASA tá sendo hoje o melhor custo-benefício em jaquetas, tá? Impermeáveis, as veirões, é tudo a melhor que tem hoje, tá? Então quem quiser conhecer mais, saber mais sobre essa jaqueta Pode vir aqui na loja, na Avenida Paulista 575 Sala 213 No segundo andar Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Galera, deixa um likezinho Segue a gente aí Se gostou, fala Se não gostou, fala também Mas vamos trocar ideia A gente gosta de conversar Abraço